E aí, gente, sábado chegou, hein? Todos curiosos pra ver se eu consegui perder pelo menos um quilinho. Então, vamos ver, não é? Vamos ver quantos quilos eu consegui perder. Nada como começar o vídeo com essa rosa amarela. Não estou desesperada, não, gente. É muita esperança que demonstram nessas folhas verdes que estão aqui compartilhando com esse amarelo lindo, não é? E a gente vai, então, no vídeo de hoje, prosseguir pra verificar quantos quilos que a Marilsa conseguiu na dieta de uma semana. Tá bom? Enquanto isso, vocês que estão chegando agora, se inscrevam no canal, dê o seu like e ative o sininho, se vocês puderem, pra receber as notificações toda vez que a Marilsa Caria mandar um vídeo ao ar. Então, vamos ao vídeo de hoje? Estou saindo sábado pra poder fazer as atividades e o que eu vejo no céu? Dois aviões cruzando o céu e fazendo esse x, x de xuxa, não é? Eu não poderia deixar de filmar e passar pra vocês essa imagem linda do céu, cheia de nuvens, mas de um azul lindo, não é? Então, desculpa aí o camaro amarelo que estava atrás de mim, hein? Estou aqui, na frente da balança, pra fazer a aferição do peso. Só que, infelizmente, eu esqueci o tênis. Vê se pode. Eu tô de sandália, olha. Com a mesma roupa, mas de sandália. Então, eu vou ver se dá uma diferença muito grande, mas vamos ver, não é? Primeiro, dá um sinal aqui. Isso. Subindo na balança, gente do céu. Atenção. Olha aí, gente. 61.60. Com essa sandália diferente, né? Aí, gente. Assumir o seu peso excessivo é a primeira providência que a gente tem que ter e a curar, gente. Assumir que tá pesado, não é? Bom, hoje tá fazendo, então, uma semana que eu iniciei a minha dieta. E a outra providência interessante, importante, pra se conseguir, é colocar numa agenda as medidas da pesagem, não é? Então, eu observei com grande felicidade que eu perdi um quilo e setecentas gramas. Diz que não é bom falar que perdeu, né? Porque senão a gente acha rapidinho. Mas, de repente, eu esqueci o termo que se usa. Mas o importante é assim. É que você tenha diminuído de peso, nem que seja alguns gramas. Ou, então, outra coisa importante é manter, não é? As medidas. É o ideal. Vamos ver, então, até a próxima semana, no próximo sábado, que vai ser no dia 19. Vamos aguardar. Por enquanto, é isso. Esse era o peso inicial. Esses são os legumes, o almoço de todo dia, que eu fui fotografando diariamente, sempre variando, assim, misturas, saladas e legumes. Toda refeição eu fiz, assim, acompanhando um pouquinho de suco de laranja durante essa minha dieta. Então, gente, estou finalizando o vídeo de hoje, muito feliz, porque acabei de voltar lá da loja Rebanche, onde eu ganhei, nossa, ganhei um brinde assim, pra mim colocar na árvore de Natal. E esse ano, gente, esse ano eu não montei ainda. E domingo agora, espero, conseguir montar essa árvore, não é? De Natal. Porque quando as crianças são pequenas, eles querem. E a gente faz de tudo, não é? Pra poder fazer o enfeite de Natal. Depois, eles crescem. Conforme eu ia falando, a gente não gosta de perder nada, né? Não gosta de perder nada. Nossa, mas o vídeo de hoje é uma coisa, assim, boa pra se perder. O que é? Perder peso, gente. Diminuir os quilogramas quando a gente vai à balança. Então, hoje eu tô feliz porque consegui eliminar um quilo e setecentas gramas. Então, nosso vídeo de hoje vai ser assim, repleto de surpresas, porque agora eu estou assim, me preparando pra sair, pra pular as sete ondas, não é? E agradecer por estar viva e saudável, não é? Eu estou assim, radiante, feliz por ter conseguido essa eliminação dos quilinhos desta semana. Então, até a semana que vem, vocês vão ver quantos eu consegui. Porque, assim, no início, quando a gente começa a dieta, é mais fácil, não é? A gente eliminar os quilinhos. E depois, nas semanas seguintes, elas vão ficando mais difíceis. Sempre foi assim. E eu já tenho experiência, porque eu sempre fiz dietas pra emagrecimento, porque eu sempre fui gordinha, né? Então, eu espero que vocês também, que estão tentando fazer a dieta, consigam, né? Não tem problema se, de repente, você come um docinho, não é? A mais, mas procurem, na medida do possível, se você come dois, come um, se você come três, come dois, e assim por diante. É assim que a gente vai diminuindo a vontade, não é? Então, refrigerante, mesma coisa, gente. Essa semana eu consegui ficar sem refrigerante nenhum. Então, eu tomo aquele, como que chama mesmo? Eu esqueço o nome, que tem um pouco de energético. Nossa, esqueci mesmo. A memória tá falhando, hein? Mas, enfim, quando você toma, toma uma xicrinha pequena, né? Ou, então, metade de uma xícara normal. Bom, e a semana inteira, então, conforme eu comentei algumas vezes, foi sempre assim, ó. Café da manhã, uma castanha do Pará, uma xícara de leite desnatado, só. Esse é o desjejum dessa semana inteira. E depois, eu tomei também a vitamina D, conforme eu mostrei no primeiro vídeo, que eu comecei a fazer esse roteiro de emagrecimento, né? E o almoço sempre é assim, arroz, eu comecei a fazer o integral, mas aqui eu almoço o arroz japonês, né? Sem tempero nem nada. E na janta, normalmente, eu almoço, janto o integral, normalmente. Não é sempre, também. E sempre tem uma saladinha, né? Varia durante a semana inteira, é beterraba, pepino, alface, e legumes, unhame, quiabo, gobô. Gobô é um legume japonês, eu não sei como que é falado em português, mas é o gobô que a gente usa também no sushi, né? Bom, e pepino sempre. Assim, eu acho que eu não esqueci nada, não é? Vagem, enfim, todos esses legumes que fazem bem a saúde. E também, pra tomar, eu não eliminei de tudo o refrigerante, mas o suco de laranja, que eu sei que engorda, que é calórico, eu tomo assim só meio copo, e às vezes menos de meio copo. E assim, durante uma semana, então, eu consegui eliminar um quilo e setecentos palmas pra mim. Eba, eba. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria.